Vamos juntos escrever uma nova história, renovar as esperanças com a força da superação. Todo mundo pode ter uma nova história, inclusive o Rio de Janeiro. O Rio tá com sede de mudança, já perdeu a confiança em quem promete e nada faz. É hora de dar uma chance ao novo, ele vai fazer por todos e mostrar que é capaz. É muito capaz! Ganini já provou que é competente, ficha limpa eficiente, pro bem da população. Vamos juntos escrever uma nova história, renovar as esperanças com a força da superação. É 30, é 30, para a vida melhorar, com Paulo Ganini o meu rio vai mudar. É 30, é novo, o futuro já chegou, Paulo Ganini é meu governador. É 30, é 30, é 30, para a vida melhorar, com Paulo Ganini o meu rio vai mudar. É 30, é novo, o futuro já chegou, Paulo Ganini é meu governador. É só acreditar! O Rio tá com sede de mudança, já perdeu a confiança em quem promete e nada faz. É hora de dar uma chance ao novo, ele vai fazer por todos e mostrar que é capaz. É muito capaz! Ganini já provou que é competente, ficha limpa eficiente, pro bem da população. Vamos juntos! Vamos juntos escrever uma nova história, renovar as esperanças com a força da superação. É 30, é 30, para a vida melhorar, com Paulo Ganini o meu rio vai mudar. É 30, é novo, o futuro já chegou, Paulo Ganini é meu governador. É 30, é 30, para a vida melhorar, com Paulo Ganini o meu rio vai mudar. É 30, é novo, o futuro já chegou, Paulo Ganini é meu governador. Paulo Ganini é meu governador, Paulo Ganini é meu governador. Paulo Ganini é 30! É 30, é 30, é 30!